Conta muito porque essa concentração você não tem vida aqui, você é do campo pra concentração, concentração no campo, né, você não tem vida, isso contou muito pra mim, né, porque lá eu tenho tempo pra estar com minha família, tenho tempo pra estar com meu filho, posso ir passear com ele, levar ele pro futebol. Eu sempre achei isso muito estranho aqui no Brasil. É, porque ele não tem vida. É a mesma coisa com ele embalurado, o cara fica... Esse ensino eu tive com o meu amigo lá do Paulista, na altura como campeão, aí tava lá o Vitor, tava lá o Danilo, outros jogadores que estão em atividade ainda, eu começava com o Vitor e a maior frustração dele era essa, né, de não poder ter vida social, não poder ter vida com a família, poder ir passear, poder ir viajar, porque lá nós jogamos ao domingo, nós já podemos programar que na segunda-feira é folga, na segunda-feira nós podemos ir pra onde bem nos pertencer, entendeu? E aqui no Brasil sabe que não é assim. Você tem uma folga, é raro, né, você conta nos dedos da mão quantos dias de folga você tem durante o ano. Sem falar que é ver o jogador do Recife, joga aqui em Mossoró, a família tá lá e tá aqui, na segunda-feira de folga não significa nada, porque não tá com um manucão. Exatamente, não tem como ir, né, então é isso que eu não pretendo e, sei que futebol as coisas podem mudar, mas o meu pensamento e a minha vontade de permanecer lá até mesmo eu não diria encerrar, né, porque eu ainda eu pretendo, nossa, encerrar por lá, eu pretendo fazer jogos de despedida lá, por onde eu, tipo, o Paulistas, Jundiaí, onde eu comecei, eu pretendo falar por lá, o próprio Braga, né, é um sonho meu, mas a gente não sabe como é que vai correr as coisas no futuro, mas, pra mim, a minha adaptação depois que eu me adaptei mesmo na Europa, não tem lugar melhor pra viver e pra jogar, só a gente pra jogar. É bom demais, é outra cultura, é um lugar onde você se sente bem, você já sabe como funcionam as coisas, você pode sair na rua, passear, os torcedores lá, nós, tem um ou outro mais exaltados, mas no clube onde eu estou agora é super tranquilo, você tem sua vida fora de campo, muito boa, não tem que trocar. O assédio é diferente do que... É, muito, muito diferente. Em Braga era o pessoal mais caloroso, estava mais em cima, tal, mas também tranquilo, né, não é como os times aqui, Palmeiras, por isso, você sai da rua, se o time perde hoje, amanhã você não pode sair da rua. É, ameaçado e tal. Exatamente, então eu nunca passei por isso. Exatamente, então eu nunca passei por isso.